A Polícia Rodoviária Federal estima que a Lei Seca é a principal causadora dessa diminuição. Com o advento da Lei 12.760 de 2012, se tornou mais rigorosa a fiscalização e, consequentemente, as penas para quem dirige alcoolizado. De acordo com a Lei Seca, quem for pego dirigindo sob influência de álcool ou outra substância, terá a carteira de habilitação recolhida e o veículo retido. Além disso, o motorista está sujeito à multa e à suspensão do direito de dirigir por 12 meses. O valor da multa é dobrado em caso de reincidência. Esse tipo de infração causou mais de 44 mil mortes no trânsito em 2012 e cerca de 170 mil internações no SUS em 2013. A aplicação mais severa da lei também contribuiu com a diminuição do número de ocorrências registradas. Houve uma maior enfatização do departamento na fiscalização desses tipos de crime. Consequentemente, maior fiscalização, maior rigor da lei. Isso resultou na diminuição dos acidentes e de multas aplicadas a pessoas que dirigiam com ingestão de bebida alcoólica. Ainda segundo o levantamento, houve queda de 47% no consumo de bebidas alcoólicas entre os homens associados à direção. Eles representam a maioria dos envolvidos em acidentes. Para os condutores, essa estatística precisa ser mantida. Muito perigoso. Ele está arriscando a matar a vida dos outros, acabar com os outros. Porque isso aí arrisca a vida de muita gente, né? Dele e dos demais, né? Se quiser beber, bebe em casa. Guarde seu veículo. É a melhor coisa que você faz na sua vida. Em Peratriz, houve queda do número de acidentes se comparado ao ano passado. O índice foi de 24%. Os acidentes com feridos também diminuíram em 20% com relação a 2013.